O ator português Pepe Rapazotti interpreta o antigo capitão das SS alemãs, no filme norte-americano Operação Final, realizado por Chris Weitz, que tem estreia marcada em Portugal a 22 de novembro, foi hoje anunciado. O ator português Pepe Rapazotti integra o elenco do novo filme da Metro Goldwyn Mayer, MGM, Operação Final com estreia marcada para 22 de novembro nos cinemas nacionais, refere à distribuidora nos cinemas, num comunicado hoje divulgado. O filme retrata a emocionante missão secreta do agente do Mossad, Peter Malkin, Oscar Isaac, quando se infiltra na Argentina, em 1960, e captura Adolf Eichmanni, Ben Kintley, o oficial nazi que planeou a logística de transporte e que levou milhões de inocentes para a morte em campos de concentração. Em Operação Final, o ator português interpreta o antigo capitão das SS alemãs e agora líder dessa organização de antigos membros da SS, Carlos Fuldiner, que dirige os esforços para encontrar Adolf Eichmanni, após essa captura. Recentemente, Pepe Rapazotti fez parte do elenco da série Narcos, inspirada em factos da história do narcotráfico colombiano. O português participou na terceira temporada da série, que se estrou em agosto do ano passado em todo o mundo na plataforma Netflix. Na série, Pepe Rapazotti interpreta o papel de chefe Santa Cruz Londono, um dos quatro chefes do cartel de Cali. Antes disso, em 2013, o ator participou em dois episódios da terceira temporada de Sameles no Limite, interpretando o papel de um barão de droga, brasileiro. Em Portugal, Pepe Rapazotti fez parte do elenco de séries de televisão como A Pai à Força, ainda bem que apareceste Bem-vindos a Beirais, assim como de telenovelas como Laços de Sangue, A Única Mulher e Rainha das Flores. Em Portugal, Pepe Rapazotti